Olá, anjos e valentinas! Como estamos? Hoje estamos aqui para a tão aguardada análise de Positions, o sexto álbum da carreira de Ariana Grande. Que segredos Ariana Grande esconde nas entrelinhas de 14 faixas deste álbum? Por que será que Positions está sendo chamado de álbum cebola por toda a internet? Por toda a internet, eu digo, eu. Tudo que eu vou falar aqui pode até parecer assim, nossa, mas parece até que você conhece ela. E eu conheço. E eu conheço! Pelo menos é o que eu gosto de dizer para mim mesmo. Não vem achar que eu vou lotar esse vídeo de easter egg, ah, que ela quis falar isso e isso. Não, não é uma análise como você está acostumado a receber na internet. Não é esse o ponto, é bem diferente. Aqui a gente vai analisar a gênia criativa por trás dessa arte musical. Claro que eu estou esperando assim, de braços abertos, o povo que vai chegar e falar assim, nossa, eu não gostei desse álbum. Ai, esse álbum não está comercial. O AG7 é que vai ser o comercial. Meu amor, esse álbum está disfarçado demais do mesmo. Eu não tenho a petulância de querer corrigir o seu gosto. Eu não estou aqui para isso. Muita gente que está assistindo esse vídeo pode estar pensando, mas quem é esse abusado? Muito prazer. E eu sou o Breno Moreiro, o seu sommelier de tretas e gringas de tuto pau, que sou o arroba Breno Moreiro no Instagram e no Twitter. Eu já queria começar esse vídeo falando, óbvio, que Positions é uma declaração de amor de uma canceriana romântica incurável. Inclusive, o meu look está inspirado em Positions. Ó. Consegue deixar... E a Ariana usou toda a criatividade dela para expor essa paixão que ela taca esse boy que é fora do meio. Artístico. É bom a gente começar entendendo que Positions é um álbum cebola. É um álbum de camadas. Tá vendo? Vai tirando, vai aparecendo uma coisa. Vai tirando, vai aparecendo. O que me fascina nesse álbum é que ela consegue resgatar diversas linguagens da poesia tradicional e avançada. Ela faz um resgate lá, lá de trás, das cantilhas de amor medieval. Antes, no Thank You Next, a Ariana tinha terminado, já estava assim, ai, próximo. Então, ela estava com músicas de solteira, ela estava cantando sobre liberdade, papapá, papapá. Agora que ela está namorando, eu acho que na cabeça dela só toca um som. E toda música tem um... De sacanagem. Vale dizer que antes de Positions, Ariana Grande nunca falou tão abertamente sobre sexo. Ariana provando que dá pra falar de Polteria, senha do chique. Agora vamos para as músicas. Shut Up, a primeira música. Aí eu queria começar lendo um trecho aqui. De presença meiga e aura brilhante. Eu adoro diamante. Acho que um dia a ficha caiu real. Essa harmonia da melodia, ó, tá vendo aqui? Tá vendo? Eu enxergo notas musicais, né? Eu já te contei isso. Todos os perrengues pelos quais eu passei me ajudaram a olhar o bagulho de um jeito diferente. Mas não fique triste por mim. Essa faixa mostra a Kariana, tá vendo as coisas do jeito diferente. Que ela tá mais madura. Que ela não está afim de ouvir a abobrinha dos outros. A Ariana Grande faz uma limonada dos limões que ela coletou pela vida. E este álbum, Positions, ele é o sexto da carreira de Ariana Grande. E Beyoncé também soltou o Lemonade como sexto álbum. Vamos falar aqui que mandar os outros calar a boca com cordas ao fundo é muito refinado, né não? Mais uma parte. Você soa tão idiota quando abre a boca e que era melhor ficar com ela fechada. Traduzindo fica meio capenga, né? Mas quando se sente assim a vibe da música em inglês, até que rola. 30 for 35. 34 mais 35. Que somando dá 69. Olha como essa carreiradinha da Ariana Grande. É aí que eu perco tudo, entendeu? Por que a senhora fizeste essa música e por que fizeste um remix com a Doja e com a Megan? Obrigado pelos presentes, mamãe. Claro que também começa o sexo. Essa música eu não posso comentar, não. Essa música é safadinha, né? Eu já vou dar o biscoito. Cariana pediu. Ok, que você representa 1% da população que está feliz de estar em quarentena e... Por mais que você pregue isso, não quer dizer que todo mundo está fazendo. E a senhora é biscoiteira falando que faz muito. Toma aí o seu biscoito, então. Pode me chamar de doida por causa do meu fogo na pepeca. Indo direto ao ponto, bora fazer neném. Qual é a boa de hoje? Fala que vai estar me fazendo gostoso. Assistir filme. Tô tomando café, tô comendo bem. I keep it squeaky, que é um... Sabe? Quando o colchão fica um... É esse barulho. Squeaky. Aí ela solta. Você bebe como se fosse água e fala que tem gostinho de bala. Ariana. Me diz uma música nesse álbum que não é explícita. Sugiro que você coloque cinto de segurança quando eu montar. Vou ficar aberta como uma porta. Seja bem-vindo. Por mais que eu seja pra casar, me pega como se eu fosse a amante. Mas lembra que eu não preciso da pica de um amante. Eu quero os vizinhos gritando Terremoto! Começando meia-noite. Terminamos de manhã. Terminamos juntos. Ariana. Agora, Motive. Essa música eu estava aguardando muito quando saiu a lista das músicas e eu vi lá o nome da Doja. Muita gente falou assim Ai, não gostei. Me decepcionou. Tudo bem. Eu acho que essa é a música da baladinha romântica. E essa mesma música de baladinha romântica serve de trilha sonora pra excluir da sua vida aquela pessoa que manda uma mensagem Oi, sumido. Tudo bom? Motive, traduzindo diretamente para o português poderia ser como motivo mas aqui nas entrelinhas a Ariana diz o que? Sem tempo, irmão. Tanto é que a Ariana Grande e a Doja cantam. Vai direto ao ponto, caralho! É esse povo, sabe? Que fica forçando a gente pra falar as coisas. Fica jogando uma migalha pra ficar tchatiçando e falar assim Ai, vamos! Vamos! Meu cu Fica lá fazendo um chú doce Ah, pelo amor de Deus Eu não tenho tempo. Essa melodia o desenho que ela faz isso aqui é um deboche É deboche musical Tell me what's your motive What's your motive What's your motive Just Like Magic É a música da Ariana Coach Por quê? Ariana Good Vibes Imagina assim Ariana Grande te chamou e falou assim Amiga, vem cá Vamos bater um papo Entendeu? Conversa de amiga Meu sonho Aí é aquela noite de amiga De fofoca Bebidas, belisquetes Sabe? Posso sugerir uma coisa? Eu harmonizaria essa canção com momentos como De cuidados com a pele Cuidados com o cabelo Cuidado consigo mesmo Aquele tempo que a gente dedica pra gente Que eu acho que é importante E essa melodia Vem como trilha sonora Perfeita Encaixa, né? Encaixa muito bem E essa música É a Ariana contando pra gente O que ela tem feito pra se sentir bem O que ela tem feito pra melhorar a vida dela O que ela tem feito pra se manter positiva E como ela mantém a sua postura Vejamos um trecho Dizem que o auge é complicado Então melhor manter o ego fininho Pra ter a carteira gorda Perdendo amigos A torta é direito Mas eu envio apenas amor e luz Amo Ariana Grande Amo The Weeknd Funcionou esse feat? Não! Essa tá puxada, né? Que essa é chata Vamos pular Dois talentosíssimos Talentosíssimos Porém Nada Bom, vou deixar esse print aqui Que resume mais ou menos O que eles quiseram dizer Com essa música 6.30 Inofensiva de início A música é legal Vamos marcar 6.30 Então, Mo Eu gosto Eu gosto do jogo de palavras aqui Ela pega o horário O inclinamento dela E do namorado A fazer algo Isso aqui é brilhante Interpreta essa música Como uma ligação, sabe? Inofensiva pro boy Nessa canção O significado tá mais que óbvio Tá na palma da mão, né? Ela está disfarçada De um pedido de casamento Porque aí ela fala Que tá na doideira Como vão ser os momentos ruins E etc Ari, deixa eu te dar um conselho Se você me permite, amiga Não confunda obsessão com amor Isso não funciona Isso não é amor Ai, cancerianas Por quê, né? Você tá igual a Chloe, mulher Acorda Porque aí na música Ela fala assim Ai, ele faz um trem errado E eu tô de boa Você tá de boa? Para de ser louca Hum, será que eu vou aguentar o tranco Quando o bicho pegar? Não Eu queria falar pra Ariana O seguinte Mulher Pensa com a cabeça Não pense com a pré-checa Quarentena Eu sei que as coisas Ficam mais intensas, né? Parece que cada mês é um ano Mas ainda assim Vai vivendo as coisas aos poucos Entendeu? Não precisa queimar etapas Curte o momento Vocês começaram a namorar Não tem nem um ano Você já tá noiva, né? Não, meu Deus Onde isso vai parar? Eu desejo pra eu ser tudo de bom Viu, Ari? Não acho que eu tô agorando o seu noivado Safety Net Com o Ty Dolla Sign Eu adorei essa música O que eu tenho pra falar dessa música É que eu fiz uma coreografia Uma coreografia que eu gostei muito Por quê? She'll be falling with no safety net Eu tô pior com a Jimmy Charles cantando O jeito que ela pega uma discussão de casal Os jovens dizem o quê? DR? O jeito que ela pega uma... Desculpa, eu vou falar Posso me apropriar? DR? E ela cria uma composição? Poucos Poucos fazem o que ela fez aqui O sentimento que essa música invoca É quando você terminou uma DR E você tá lá na bad Entendeu? A vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade é uma coisa que... Eu não posso falar sobre Quem gosta de expor a vulnerabilidade? Vulnerabilidade VU 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 Estou vulnerando Admirável VUNO VUNO Vulnerável VUNO do grego VUNERALIS É aquele deus Não, essa a gente pode pular Essa música My Hair Magnânima Lembra quando ela postou aquela foto Que ela tá com o cabelo cachado? O que me disseram é que Esta mesma menina é aquela do rabo De cavalo Pois é Ela ficou com esse cabelo preso há anos, né? E eu acredito que Terminações nervosas Agora são muito sensíveis ali no topo, né? Da cabeça dela E quando se passa a mão É orgasmo Tem gente que sente dor no cabelo Eu já senti A Ariana sente prazer Consegue disting O ponto G da Ariana Tá no cabelo É o que ela conta pra gente com essa música Eu imagino, ó Esse toque aqui, ó Essa menina deve ficar É um orgasmo Isso é um orgasmo Nasty Talvez seja a minha música favorita My Hair E Nasty Nasty pra mim É a trilha sonora De fazer hidratação no cabelo Com a touca de alumínio Tudo bom Pra gente fazer um skincare Passando spray de água Assim, ó Pera que eu vou pegar o meu Vê se essa música Não é A trilha sonora Perfeita Pra isso aqui É tudo Aqui a gente vê um resgate do pagode dos anos 90 Que quando ela traz pra gente ouvir o Chumanaumanagê É o que? Inara e Narae A gente sabe o que significa? Não Mas a gente apoia E aí ela disfarça letras picantes, né? Aquela boa sacanagem Com versos muito melódicos Aquela melodia sutil Que vai descendo assim no seu ouvido Vai passando aqui na nuca Nossa, que calor Que calor que me deu aqui Ah Ah Hum Mas claro Quando a gente vai analisar a letra O que temos? Mais puta Vamos de trecho Minha precheca foi desenhada pra você Hoje eu quero safadeza Tá esperando o que? Mas A coreografia Pra mim O gif da Gretchen Dançando em câmera lenta Eu quero frequentar um pagode Que toque neste É o novo pagode da década Ariana Grande Parabéns Tu fostes capaz de me converter Em um grande pagodeiro Com tal melodia Chumanaumanagê West Side Amei 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 Olha aí Porque a Ariana Grande Tá falando sobre Ser esposa Tá vendo? Outra música Em que ela fala de casamento E esse casamento Vem aí Eu fiquei com raiva Porque Eu só consegui soltar esse vídeo Depois que a Ariana Grande Postou a foto Com a bitela de anel de noivado No dedo dela Mas eu já tava cantando Essa pedra Há muito tempo Mas não tive tempo De postar o vídeo Infelizmente Isso pra mim é amor puro É uma declaração de amor Em forma de melodia Gostei dessa Caramba Você quer postar quanto Que não dá Um ano Dois No máximo Pariana Grande Tá casada O bucho Também acho que não demora Mas aí ela coloca assim Na letra Você sabe que não é sem pressa Deixe-me manter isso real Apenas me deixe estar Em sua vida Assim Em sua vida assim Olha como ela transita Em diferentes espaços De tempo Ora ela fala De cantigas medievais Aqui Ela traz Uma ferramenta Que muitas pessoas usaram Talvez muitas Que estejam aqui Assistindo a essa obra Do audiovisual Porque o audiovisual No Brasil Tá um mercado complicado Muitos jovens Mandavam em direta No MSN Colocavam a música Pra dizer aquilo Que não tinha coragem Aqui a Ariana Faz uma música Pra ser usada De indireta Perspicaz Essa garota Ela é boluda Desculpa Me escapuliu Boluda Love Language Nossa Eu escutei essa música Pela primeira vez Eu julguei Eu julguei Porque parecia Música De aula de jazz Não que eu não tenha Nada contra a aula de jazz Não Mas é porque é uma música Muito caricata E sabe o que é o pior De tudo? Eu gostei Enfim A hipocrisia É uma música Que é boa de dançar Essa música é um caldeirão Porque ela pega referências Do jazz The Broadway Parece que ela decifra Qual vai ser a trilha sonora Que vai ser postada No próximo vídeo Do IGTV De Britney Spears Dançando lá na sala dela Positions 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 Switching posições Para você Ariana Grande Foi lá Militou Colocou aquele clipe Maravilhoso Muito bem feito Putz Quanto conceito Não é Ariana Grande Mas Não Não se faça Ela executa com maestria A junção do índice Do ícone E do símbolo Fazendo essa triangulação E ela inverte Para falar de xeré Porque mais uma vez Essa música é sobre É só procurar Positions No Google Imagens Que você vai saber Do que essa música Quer falar E por mais Que você tenha temperado Com bastante duplo sentido A Ariana Grande Aqui não Aqui não Óbvias Essa música É a Ariana Grande Iludida Canceriana Né Essa música É quando ela fala Que não achava mais Que ia se apaixonar Tá vendo As nuances Da personalidade E talvez Até uma descrição Das fases Do relacionamento Dela com o Dalton Pois é Eu amo Seu gosto Pela manhã Me mantenha Aquecido E nada mais Nada mais Importa Você me faz Querer acreditar No amor Talvez Se eu tiver Sorte Você pode Ficar à tarde Se você tiver Que trabalhar Apenas me prometa Que você vai Voltar logo Talvez você Deva fazer Uma mala Também Também Eu amo A ideia De você Nunca ir embora Não Dia se repetindo Aqui Eu tô arrepiado Porque nas entrelinhas Ela revela pra gente Que ela é aquele tipo De namorada Além de ser Canceriana Além de ser Canceriana Que gosta De ficar no grude Sabe o sofá De couro Tá fazendo lá Trinta graus Do lado de fora Trinta Quarenta E ela tá lá Agarrada no boy Suando Pingando o suor Aqui ó E agarrada nele POV Point of view O que a Ariana Quer dizer Pra gente Com essa música Que agora Ela não só olha Pros outros Ela também olha Pra si mesma Nossa Essa música Me emocionou Viu Eu quero me amar Oh Do jeito que você me ama Oh Por tudo que é bonito E feio também Eu adoraria me ver Do seu ponto de vista Eu quero confiar em mim Confiar em mim Da forma como você Confia em mim Confia em mim Oh Porque ninguém Nunca me amou Como você Eu adoraria Me ver Do seu ponto De vista Aqui eu perdi tudo É desse resgate Que eu venho falando O resgate Das cantigas Medievais De amor Porra Ariana Você acha que eu estou Sendo um grande Fanfiqueiro Por falar como se eu Conhecesse da vida De Ariana Grande Citar aqui sobre Fases do relacionamento Dela Que isso é uma Declaração de amor E você acha que eu sou Um grande Fanfiqueiro Saiba que isso quer dizer Mais sobre você Do que de mim Agora me conta Enzo e Valentina Se você já escutou O álbum inteiro Da Ariana Qual sua música favorita E se você não escutou Bateu a vontade De escutar esse álbum Depois dessa análise Me conta também Nos comentários Por favor E segue ele lá no Instagram Arroba Breno Moreiru E no Twitter Arroba Breno Moreiru Falei certo Clayson E te espero No próximo vídeo Na Inem Muito obrigado O prazer foi meu Precisar só chamar Dagoberto